Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a palavra para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que ela nos alcance junto a Seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria podermos estar aqui nesta tarde, neste dia, com o programa Palavra de Deus Meditado. Na certeza da presença do Senhor nesta palavra que eu convido você a abrir a sua Bíblia, em Daniel 9, versículo 4 a 10, que vai nos falar assim, Supliquei ao Senhor, meu Deus, e fiz-lhe minha confissão nestes termos. Ah, Senhor, Deus grande e temível, que sois fiel à aliança e que conservais vossa misericórdia àqueles que vos amam e guardam vossos mandamentos. Nós pecamos, prevaricamos, cometemos maldade, fomos recalcitrantes, desviamos-nos de vossos mandamentos e de vossas leis. Não escutamos, vossos servos, os profetas, que falaram em vosso nome a nossos reis, a nossos chefes, a nossos antepassados e a todo o povo da terra. A vós, Senhor, a justiça e para nós a vergonha, como hoje acontece ao povo de Judá e de Jerusalém, a todo o Israel, aqueles que estão perto e aqueles que estão longe, em todos os países onde os havéis dispersado por causa das iniquidades que cometeram contra vós. Sim, Senhor, para nós a vergonha, para nosso rei, nossos chefes e nossos antepassados, porque pecamos contra vós. Ao Senhor nosso Deus, as misericórdias e o perdão, porque nós nos rebelamos contra Ele. Recusamos ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Não seguimos as leis que Ele nos oferecia pela boca de seus servos, os profetas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, essa palavra de hoje é uma palavra de súplica. É uma palavra onde o profeta Daniel, ele se encontra, digamos assim, que ele se vê, ele se enxerga, ele reconhece o pecado dele e de seu povo. As transgressões dele e de uma grande nação. Um povo de Deus que se distancia do Deus verdadeiro e começa a fazer coisas, desde que desagradam a Deus, pecando, não faziam mais nada para andar com Deus, estavam longe de Deus. E Daniel vê toda a situação que seu povo estava vivendo de escravidão, de sofrimento, e Daniel vai suplicar. A palavra de Deus vai falar assim, Supliquei ao Senhor. Quer dizer, eu olhei para Deus e pedi misericórdia. Eu olhei para Deus, vi a minha vida, reconheci o meu pecado e recorri àquele que pode me salvar. Aquele que pode mudar o meu caminho. Aquele que pode mudar tudo o que está à minha volta. A minha vida, o meu trajeto, o meu sofrimento, a minha dor. Daniel, ele se coloca como intercessor de um grande povo, por causa do sofrimento e por causa da desobediência. E ele vai falar, incrível o que ele fala para Deus. Ele vai se reconhecendo que é vergonhoso, como os caminhos daqueles homens estavam acontecendo, que o povo esqueceu do Senhor, que o povo estava no pecado, andando nos maus caminhos, que o povo não queria mais saber de obedecer a palavra. E ele vai se reconhecendo. Ele falava, a nós a vergonha, Senhor. A nós a maldição. A nós estamos realmente derrotados. Não porque o Senhor quer, mas porque nós nos esquecemos do Senhor. Nós não estamos andando, vivendo conforme a vontade do Senhor. E por isso nós estamos hoje pagando, digamos assim, a consequência do nosso pecado. E realmente é isso, meus irmãos. A consequência do pecado é a morte. Todo aquele que se deixa desviar de Deus, que se deixa desencontrar, digamos assim, nessa vida com a palavra de Deus, que anda por outros caminhos, ele tem uma consequência. É incrível, às vezes a gente olha para o mundo, a gente vê as pessoas, vê a situação do mundo, vê o pecado, vê tudo que a humanidade está sofrendo, vê as desgraças que o mundo recebe. E muitas vezes as pessoas colocam culpa em Deus e não reconhecem que é o seu pecado que faz com que a sua vida realmente seja uma vida de miséria. Uma vida de miséria, de pecado, de morte. E Daniel, ele vai falar assim, Mas a vós, Senhor, a justiça, e para nós a vergonha. Para nós a vergonha, para os nossos reis, para os nossos chefes. Ah, Senhor nosso Deus, as misericórdias e o perdão. Olha que lindo isso. Ele mostra, meus irmãos, que a humanidade tem que sim olhar para dentro dela, ver tudo aquilo que está errado e falar, Senhor, perdão. Porque o Senhor é o Deus da misericórdia. Viver o tempo de quaresma, meus irmãos, é isso. É olhar para a nossa vida. Ver o que nós estamos caminhando, como estamos caminhando. E falar, Senhor, eu tenho vergonha da vida que eu levo. Mas a vós, a misericórdia e o perdão. Acreditar no perdão de Deus. Reconhecer que Deus pode mudar todas as situações. Hoje o Senhor vem falar claramente isso para mim e para você. E que bom, que bom a gente ter esse Deus, meus irmãos. Que bom a gente poder ter alguém a quem a gente pode ir ao encontro novamente e saber e ter a certeza que Deus é o Deus da misericórdia. Daniel, ele foi um servo de Deus, um profeta vencedor. Porque através dessa oração, tudo o que estava ao redor dele foi transformado. Eu quero falar para você isso hoje. Não importa o que você esteja vivendo. Se coloque com humildade diante do Senhor. E Deus vai te escutar. E tudo o que está ao seu redor também será transformado. Eu creio nisso. Eu vivo isso. E eu sei disso. Porque eu sei que o Deus que eu sirvo é o Deus da misericórdia. Que o Espírito Santo possa te impulsionar nesse dia de hoje para você adentrar o seu quarto, reconhecer os seus erros, os seus pecados e clamar a misericórdia de Deus. Isso também é quaresma. Isso é a quaresma que o Senhor quer que eu e você vivamos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado. Amém.